Hoje teve solenidade para comemorar os 56 anos do 5º Batalhão da Polícia Militar. Bruno Carraro tem as informações. Olha só, Cid, foi 56 anos aí celebrados no auditório ali da Unopar Catuaí, bem perto ali do Shopping Catuaí, as margens da PR-445. Hoje, por volta das 10 da manhã, foi celebrado aí, foi feita essa solenidade em comemoração aos 56 anos do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui em Londrina. O Comandante Coronel, Tenente Coronel Marcos Tordoro, falou sobre essa celebração. Vamos acompanhar. No dia de hoje, 11 de setembro, o 5º Batalhão completa 56 anos. Eu quero agradecer todos os policiais militares que fizeram e fazem parte dessa história, que trabalharam com sacrifício da própria vida pela cidade de Londrina, pelo Paraná e pelo Batalhão. Tá aí então, Cid, essa celebração aconteceu hoje pela manhã, essa solenidade. Lembrando que o 5º Batalhão é responsável aí pela maior parte da segurança, não só daqui de Londrina, mas também de Itamarana. A gente, é claro, tem aí essa celebração, essa comemoração e os detalhes lá no portal tarovanews.com barra Londrina. Cid?